Glória a Deus, Glória a Deus, amados a paz do Senhor Jesus a todos, tomem um assento por gentileza, obrigado, para mim é uma sobrada e merecida honra fazer parte dos 80 anos de festividade da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul fazer parte desse jubileu de Carvalho, juntamente com essa igreja que a gente ama, respeita, admira eu sou grato pela honra que o pastor Cláudio Caetano nos concedeu de me incluir no programa litúrgico desta igreja enquanto pregador do evangelho, eu sou grato pelo meu amigo, irmão Gilberto, o Beto, a irmã Betinha, essa família querida e saber que tem um homem apaixonado e sensível, que é o Beto cuidando desse setor tão importante da igreja e por que não dizer que é a razão de ser da igreja existir, é a questão missionária eu louvo a Deus pelos amados que estão acompanhando pelo Youtube, canal oficial da igreja de Jaraguá do Sul que a bênção de Deus venha alcançar a todos de igual modo e que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou bem melhor do que a gente entrou eu vou ler um verso na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 4 eu confesso para vocês que eu prego o evangelho há quase 30 anos eu estou sentindo uma certa inquietação dentro de mim que há muito tempo eu não sinto gente muito tempo mesmo, isso aqui não é clichê, não é chavão mas eu estou sentindo um temor dentro de mim hoje aqui que há muito tempo eu não sinto, há muito tempo mesmo vocês sabem o que é cólica hepática? cólica hepática é um friozinho na barriga e desde as seis e meia beirando as sete horas eu estou sentindo isso as pernas estão aqui tremendo e eu já falei para 15 mil, 20 mil pessoas e sinceridade não me envergonho de dizer isso publicamente eu não sinto o que eu estou sentindo aqui agora a impressão que parece que vai ser a primeira vez que eu vou pregar na minha vida isso é um senhor de quase 50 anos de idade falando eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital mas eu estou na igreja Assembleia de Deus fazem 48 anos desde quando eu me entendo por gente eu não sei se eu vou fazer uma coisa boa ou se eu vou me queimar não sei, mas eu estou sentindo aqui um temor senhor Cláudio Caetano o senhor jogou gasolina dizendo ainda aqui pode falar o que Deus mandar aqui não tem cineta, aqui não tem temática então a gente vai, eu vou falando aqui e o Beto vem, vai lá e quebra tudo eu estou falando essas coisas para me descontrair dá para esquecer, dá para mim Apocalipse capítulo 4 versículo 7 caso você entenda durante minha fala que o nome de Jesus deva ser glorificado fique à vontade, caso você entenda isso tá bom? caso você tenha desejo de falar em línguas estranhas faça isso caso tenha desejo de entregar mensagem profética aí para alguém faça isso imagine se a gente fosse fazer um respaldo de 80 anos de tudo que Deus já fez dentro dessa igreja gente imagine se a gente fosse fazer Apocalipse 4 e 7 o primeiro ser vivente é semelhante a um leão o segundo semelhante a um novilho o terceiro tem rosto como que de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando Amém Feche os olhos Amém A última palavra aqui é tua Eu não faço questão de pregar Se o senhor quiser Aleluia 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 Obrigado. 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 Foi ele. Foi ele que falou agora. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele que falou, gente. Foi ele, igreja. Foi ele. Foi ele que falou. Aqui está a sala de comando do universo, Apocalipse 4. Aqui está um convite que João recebe, deixando-lhe claro de que havia uma porta aberta no céu. Ele chega lá e compreende, vê no seu espírito, coisas profundas, coisas grandes, excelsas, ricas, que ele usa de uma linguagem, não precisa, não sabendo humanamente o que ele vê, porque, deixando claro que ali são coisas semelhantes, análogas, parecidas, mediante aquilo que ele podia expressar dentro da sua linguagem e do seu idioma. Mas aqui fica claro para a gente, a partir do capítulo 4, são as coisas que iriam acontecer. A divisão tridimensional do Apocalipse é o verso 19 do capítulo 1, quando ele é convidado para escrever as coisas que são, as coisas que vistes e as coisas que iam de acontecer depois destas. Mas antes que ele comece a ter um vislumbre de um período que na teologia a gente vai chamar de etilipsis, ou grande tribulação, que começa no capítulo 6, ele faz um histórico da igreja, capítulo 2, capítulo 3, ele trata com elas, não é só sete igrejas que tem na Ásia Menor, é mais de 300 localidades, nichos cristãos, mas João deixa sete para demonstrar como é que a igreja se desenvolveria no decorrer da história. E Deus é como se abrisse um hiato, um interegno, convidando o seu apóstolo para dar uma olhadinha no céu, que quando a gente olha o céu, a gente muda a perspectiva daquilo que a gente está contemplando e vendo na terra. A gente olha para o céu e entende que lá no céu existe um trono, porque o livro do Apocalipse, ele revela basicamente o trono de Deus. A palavra trono de Mateus até Apocalipse, ela aparece 67 vezes, mas aqui no Apocalipse ela aparece 47 vezes. No capítulo 12, a palavra trono aparece 12 vezes. Agora eu entendo e Deus quis que João entendesse, dizendo-lhe na linguagem simbólica e o seu espírito vendo, é como se o senhor falasse, João, eu estou no trono, eu mando, eu faço, eu realizo, não são decisões humanas, é eu que tomo decisão, eu sou o senhor do universo, o meu poder é no céu, é na terra e até debaixo da terra. Os anjos se curvam diante de mim, os homens se curvam diante de mim, e os demônios também se curvam diante de mim. E é este trono, e é nesse capítulo 4 que nós encontramos a sala de comando do universo. O Deus que cuida das grandes coisas, ele cuida também dos pequenos detalhes, das pequenas coisas. O Deus que é o senhor das estrelas, ele é o senhor da sua casa. Ele é o senhor lá do quarto da sua casa, da cozinha da sua casa, do banheiro da sua casa, da garagem da sua casa. Jaraguá não é do diabo, mas pertence ao nosso Deus e ao seu Cristo. Ele é o senhor. As decisões acerca da igreja não sai da boca de homens, não é influenciado por homens, ele é senhor da igreja, ele comprou a igreja, ele remiu a igreja, ele anda no meio da igreja, ele faz, desfaz, ele manda, ele comanda, ele tem a última palavra acerca da igreja na terra. É ele! Porque o trono é meu, eu estou aqui comandando, saibam, senhores, que o diabo não tem trono, hoste, potestade, principado, não tem trono, e já vem! É dele! Aleluia! Diante desse trono, há uma multidão, existem ali anciãos, que evidentemente que fala simbolicamente é a totalidade da igreja, da antiga e da nova aliança, existem anjos, existem relâmpagos, vozes e trovões, que saem desse trono. Ali nós encontramos sete tochas acesas, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, a onipresença e a nonciência, a onisciência do espírito, ele veio do trono para revelar coisas do trono e aquele que vencer se assentará neste mesmo trono. Agora, eu entendo que o capítulo 4, de forma geral, é um grande culto de louvor a Deus. Porque o crente, quando se ajoelha na terra, é como se se ajoelhasse diante do trono. E diante desse trono não há reclamações, não há murmurações, não há divisões, não há facções. Diante desse trono só existe adoração, só existe louvores. Olhando para isso daqui, eu entendo que existe um momento de doxa, existe um momento de adoração, de louvores, diante desse trono, que é exatamente o que nós viemos fazer aqui nesta noite. não espere, pelo amor de Deus, o pregador pedir para você dar glória a Deus, não faça isso. Não espere que eu peça para você levantar a tua mão, não faça isso. Não espere que alguém olhe feio para você, para você se identificar ou não, que é pentecostal, não espere isso. Porque desde o momento que você se veste em casa e tem intenção de vir coletivamente para adorar a Deus na igreja, é como se você falasse, hoje eu estarei diante do trono, adorarei. No trono. Aleluia. E João vê o versículo que eu li, ele vê quatro seres viventes, são os mesmos seres que você vai encontrar em Ezequiel, capítulo primeiro, são os mesmos seres que você vai encontrar em Ezequiel, capítulo dez, é basicamente os mesmos seres que você vai encontrar em Isaías, capítulo seis, só que aqui é diferente. O que eu encontro aqui no capítulo de número quatro, versículo sete, onde está o bojo e o contexto da minha mensagem, eu encontro aqui nada mais, nada menos do que o evangelho no trono. O evangelho está lá no trono. O evangelho começou na manjedoura, ele passou pela cruz, mas ele vai terminar no trono. O evangelho, ele é eterno, por mais que eu não tenha eternidade para pregar o evangelho, mas o evangelho estará ali na eternidade. E esse evangelho, ele está simbolizado, ele está representado justamente aqui no capítulo quatro, versículo de número sete. Quando ele vê os serafins ou querubins, ele começa a olhar a semelhança que está impregnada, colada, tipificada nesses seres viventes. Ele observa, ele vê o seguinte, o primeiro ser, ele se parece com um leão. E quando João vê esse ser parecido com um leão, eu tenho certeza absoluta que ele se lembra de Mateus. Porque Mateus, ele escreveu o evangelho do leão. Por que o evangelho do leão? Mateus escreve o evangelho para explicar para os judeus de que Jesus era o Messias, o leão da tribo de Judá. Agora, observa, um dos homens mais odiados pelos judeus é justamente Mateus. Mateus era um coletor de imposto, Mateus era aquela palavra famigerada que judeu odeia da época, ele era um publicano, Mateus trabalhava na coletoria lá naquela região pesqueira do Kineret, naquela cidadezinha encravada ali chamada Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum, você já vai dar de cara com a coletoria antiga onde Mateus trabalhava. Agora, observe um fato interessante, se Jesus fosse para escolher um tesoureiro para o grupo dele, teria que ser o Mateus, o Mateus entendia de números, o Mateus entendia de finanças, mas eu não sei porque o tesoureiro é escolhido Judas, e o Mateus ele foi cumprir a ordem e a missão e a função mais espinhosa para um judeu da sua qualidade cumprir que era fazer o que? Mateus, você é odiado pelos judeus, os judeus não te aceitam, os judeus não querem você, mas eu escolho você para que você escreva o evangelho aos judeus e prove para eles que Jesus é o Messias. Ora, manda lá. Ora, manda lá. Essa oferta que você entregue não é só um movimento na terra, é um movimento no céu, adoração que você faz não é um só movimento na terra, é um movimento ali no céu. A mão levantada que você levanta voluntariamente não é só um movimento na terra, é um movimento ali no céu. A obra missionária da igreja de Jaraguá de Sul e todas as notas que fazem no mesmo molde não é um movimento na terra, é um movimento que começa aqui, é verdade, mas ela ecoa lá no céu. Igreja do Senhor, o vosso trabalho não é vão, ele grita e tem reflexo ali no céu. Quem quer levantar a mão até o céu nesta noite? Quem quer soltar uma palavra que chegue até o céu nesta noite? Quem trouxe um glória a Deus para chegar no céu aqui hoje? Quem trouxe uma aleluia para chegar no céu? Aramando, Yaxeri, Yandalas, a glória do Deus de Jacó está presente aqui nesta noite. O céu está interessado naquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Agrademos o céu! Aleluia! Mateus, o teu evangelho é para os judeus. Evangelho é um só, mas ele foi escrito de maneira sinóptica Mateus, Marcos e Lucas e diferenciada na boca de João. Evangelho é uma grande montanha onde quatro evangelistas sobem num ponto específico da montanha. Eles veem texturas diferentes, paisagens diferentes, visões diferentes, panoramas diferentes, mas eles estão subindo na mesma montanha. E Mateus, para provar que quem escolhe sou eu, para provar que quem capacita sou eu, quem faz a obra sou eu, eu quero que você escreva para as pessoas que mais te detestam, eu quero que você escreva para as pessoas que mais te desaprovam, tu vai provar para os judeus que eu sou Messias, o leão da tribo de Judá e aqui no meu trono eu me lembrarei da obra que você está fazendo na terra. Aleluia! O segundo ser, ele é semelhante ao boi, semelhante ao novilho, aí o que que Deus faz? Ele pega um homem covarde, ele pega um homem que nem o acompanhou, ele pega um homem que de maneira até constrangedora teve que fugir numa certa ocasião apenas coberto por um lençol fugiu desnudo, ele pega um homem que teve um tutor no seu tio que num certo sentido o estragou, ele pega um homem que quando começa o seu ministério todo eufórico porque a sua mãe era uma mulher rica da cidade de Jerusalém, ele pega um homem frágil, fraco, que num certo momento da vida dele não servia para servir mas Deus pega um homem e diz eu quero que você escreva o evangelho do servo eu quero que você escreva o evangelho de que o filho do homem ele não veio para servir ele não veio para ser servido mas ele veio para servir senhor mas para quem que eu vou escrever esse evangelho visto que eu sou frágil eu sou covarde na primeira viagem missionária eu vou mas na segunda viagem missionária eu não vou e titio Barnabé ele vai me acolher ele vai me ajudar eu vou escrever então para as pessoas mais frágeis da terra eu vou escrever para os fracos para os covardes como eu não Marcos você vai escrever para as pessoas mais cisudas mais duras grosseiras que tem na terra mas senhor e a temática do meu evangelho você vai escrever o evangelho do servo e o símbolo desse evangelho Marcos vai ser um novilho vai ser um boi tá e o senhor eu escrevo para quem e os romanos sabe esse povo que tá oprimindo vocês sabe esse povo opressor sobre vocês esses cobradores de tributos sobre vocês que vocês odeiam judeus pois bem Marcos escreva o evangelho do servo e entregue eles justamente na mão dos romanos sabe esse povo que a gente diz esse tem que ir para o inferno sabe esse povo que a gente esse não vai dar nada esse não é um alcoólatra esse é um drogado esse daí não quer saber da gente vira as costas para a igreja execra a igreja pois bem é esse povo que vai receber a nossa mensagem tem evangelho para eles tem evangelho para eles eu profetizo debaixo do sangue do cordeiro nesta noite que o evangelho na tua boca igreja de jaraguá é para sem acepção de pessoas quem que é a graça do evangelho o poder do evangelho a virtude do evangelho recebe o evangelho para entregar para quem não quer saber do evangelho e aqui no trono Marcos estará um ser com rosto de boi representando o evangelho que você vai entregar o terceiro aleluia tem rosto como que de homem seja sincero comigo quem pecou hoje aqui quem pecou hoje aquela velha frase quem pecou fique como está quem aqui já teve vontade de desistir quem aqui por exemplo teve aquela aquela loucura mental emocional de dizer se Deus não falar comigo é o último culto que eu vou participar quem aqui por acaso já pegou esse dedão indicador já apontou para a vida de alguém quem aqui por exemplo já murmurou na vida não pastor eu nunca murmurei eu só pensei mas não murmurei quem aqui por exemplo já teve desejo de nunca mais aparecer na igreja sabe por que essas coisas acontecem na sua vida porque você é homem porque você repetindo é homem não pastor eu sou pastor batizado com o Espírito Santo e depois disso você continua homem quem aqui já teve desejo de chegar para aquela pessoa aquela que você pensou agora e dizer no olho dele eu sou grande mas cuidado o meu braço não é sabe por que você pensou isso porque você é homem porque você é um ser humano uma vez uma pessoa chegou para mim depois que eu fui consagrada pastor Celso depois que você foi consagrada pastor como é que você está se sentindo exatamente a mesmíssima coisa porque eu não deixei de ser homem eu choro de vez em quando sendo pastor tem uns que não choram eu preciso orar para pregar sendo pastor tem uns que não oram eu preciso quando erro me ajoelhar e pedir perdão a Deus porque eu não deixei de ser homem eu não deixei de errar eu não deixei por exemplo de ter vontade de desistir eu não deixei de ser fraco porque mesmo sendo crente servindo a um Deus forte eu continuo sendo homem não eu sou super crente não você é homem necessitado 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 porque você permanece sendo homem mas tem uma certa elite na época de Lucas que pensavam que eles eram perfeitos perfeitos esse negócio de culto ao corpo começou com os gregos esse negócio de só valorizar a estética e não a ética começou nos gregos esse negócio de valorizar pela aparência viver de casca por aquilo que parece mas não é começou com os gregos porque eles se julgavam homens perfeitos eles se julgavam na melhor aparência eles se julgavam que eles tinham os melhores discursos eles se julgavam que eles tinham as melhores bibliotecas eles se julgavam os homens número um que existe no planeta chamado terra aí Deus chama um grego chamado Lucas e diz o seguinte Lucas eu quero que você escreva um evangelho e coloque os gregos no lugar deles e qual vai ser esse evangelho Lucas faça o seguinte escreva o evangelho do filho do homem e prove no seu evangelho que só tem um só que é perfeito quem é ele? Jesus ah eu sou perfeito olha o meu jeito de andar não você não é perfeito você é homem tanto é que o senhor Senhor Deus ele pega várias pessoas e forma um corpo irmão queira ou não você precisa de mim querido queira ou não eu preciso de você eu estou aqui para te ajudar e você está aqui para me ajudar não é época de puxarmos o tapete de ninguém é época de reconhecermos as qualidades e até aprendemos com os erros porque nós somos homens e só tem um perfeito o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré quem está olhando para Jesus aqui olhando para Jesus olhando para Jesus você viu o que aquele pastor fez ele é homem você viu o que aquela cantora fez ele é homem e eu aprendi um negócio nesta pandemia desculpe a minha colocação me perdoe tanta gente reclamando da máscara que a gente tem que usar de maneira sanitária mas pouco se importa com a máscara que há muito tempo se usa na igreja isso aqui incomoda e aquela outra máscara não incomoda e o que eu estou percebendo é que eu não queria que fosse assim mas a máscara de muita gente está caindo quando quando Deus quando Deus pega o Nabucodonosor e tira do trono e coloca ele pastar com os animais existe uma frase no texto que diz eu vou mostrar para ele que ele é homem e não Deus se você pedir o poder ele te dá se você pedir a sabedoria ele te dá se você clamar pela misericórdia ele te dá mas se você pedir a glória ele não te dá a minha glória não darei a outrem e o nem o meu louvor a imagem de escultura igreja do senhor se coloque em vosso lugar vós sois homens e ele é Deus ah quando eu prego o negócio vira tu é homem quando eu canto o negócio vira tu é homem a igreja está aqui por causa de nós não vocês são homens a igreja está aqui porque ele ainda mora aqui ora manda lá baixo ora manda lá baixo quantos homens sentem Deus 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 quantos homens sentem Deus quantos homens e quantas mulheres sentem Deus quem entende que você não pode nada sem ele não faz nada sem ele não age sem ele não caminha sem ele não respira sem ele tu és homem Lucas escreva evangelho Lucas escreva evangelho do filho do homem e prova para essa gente soberba prova para esses gregos jactanciosos altivos que só tem um homem perfeito e esse homem é Jesus e aqui no meu trono eu abono o teu evangelho aqui tem um ser que tem rosto de homem a minha mensagem vai começar agora estou brincando o quarto ser ele tem rosto de águia Mateus vai para os gregos Marcos vai para os romanos Lucas Mateus vai para os judeus Marcos para os romanos Lucas para os gregos e o evangelho de João vai para quem vai para íntimos vai para igreja o evangelho divino evangelho espiritual águia voando esse evangelho eu remeto eu escrevo para quem já me conhece mas eu quero que você coloque uma parte nesse evangelho João diga para quem me conhece que eles são varas diga para quem me conhece que a vara que está em mim que são eles que me conhecem a que dá fruto será podada a que está no tronco me conhece sabe quem eu sou mas não dá fruto ela vai ser cortada senhor e essa função é do Cláudio essa função é do Beto é do pastor Newton é do pastor Wellington Júnior não eu sou o lavrador quem corta sou eu aquele irmão ficou triste e se desviou o pai cortou aquele irmão virou escorso para o evangelho ele está esperando o pastor ir visitá-lo para que ele volte ao vê-lo a gente busca a dracma a gente procura mas se é filho vai ter que voltar sozinho agora pelo fato de ser filho não te dá o direito de viver entre as casas e os porcos ou decida-se ou fica na casa do pai ou vai morar no chiqueiro a porta de saída é a porta de entrada isso é para filho isso é para quem conhece escreva nesse evangelho para íntimo João a águia que voa o evangelho que João escreve não é para os judeus não é para os gregos não é para os romanos o evangelho que João escreve é para a igreja é para nós tudo que João escreve no seu evangelho é para provar que Jesus e mostrar que Jesus é Deus os gregos não entenderiam isso os judeus também não entenderiam isso os romanos muito menos mas eu acho que você eu acho que você entende que Jesus é Deus ele é tão Deus que a verdadeira adoração ela é explicada para a mulher para uma mulher que está no sexto casamento interessante ele é tão Deus que ele escolhe uma mulher que está no sexto casamento para explicar para ela o que é a verdadeira adoração e ele diz para aquela mulher desqualificada o meu pai procura e a hora já chegou o que meu pai procura ele não procura pregadores ele não procura reis ele não procura sacerdotes ele não procura embaixadores ele não procura monarcas ele não procura ricos ele não procura pobres a única espécie de ser humano que Deus procura o meu pai procura adoradores pastores tem muitos e pastores adoradores músicos tem muitos e músicos adoradores pregadores tem muitos e pregadores adoradores missionários tem as percas e missionários adoradores cristãos tem milhões de milhares e cristãos adoradores igreja vamos voltar a adorar a Deus igreja em espírito e em verdade pega tua mão pega tua mão nesta noite levanta ela para cima como essa igreja está fazendo nesta noite solta um glória a Deus em espírito solta um aleluia em verdade ele te achou aqui nesta noite você que está na sua casa pelo youtube adore a Deus em espírito e em verdade o evangelho da águia voando é para a noiva é para a igreja adoremos adeus adore a Deus 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 esse evangelho está no trono o evangelho da águia voando para a igreja a mensagem para a noiva escuta isso aqui não me critica eu já estou terminando não me critica não eu sei que tem gente me vendo aqui que vai saber o que eu estou falando aqui agora eu estou num grupo de whatsapp de pastores tem 250 pastores esses dias um um pastor ele anunciou que ia pregar em teu local e no dia seguinte ele postou nesse grupo um atestado médico e botou um relatório dizendo não é para me exaltar mas para provar que Jesus cura olha o atestado médico aí da pessoa que eu orei ontem num culto muitas pessoas vibraram com aquele atestado médico que provava que Jesus cura estava estava nesse grupo de whatsapp mas eu achei se você estiver me vendo companheiro me perdoe eu achei deplorável porque chegou numa época para provar que Jesus cura eu tenho que mostrar um atestado médico chegou numa época para que eu prove que Jesus é Deus eu tenho que mostrar que o médico registrou que tal pessoa que eu orei está curada Jesus precisa da nossa ajuda para provar que ele é Deus mas eu profetizo debaixo do sangue do cordeiro eu profetizo debaixo dessa graça que me envolve aqui nesse altar da igreja de Jaraguá do Sul que vai chegar que vai chegar uma era vai chegar uma época que cura cego enxergando paralítico andando vai ser coisa normal vai ser todo dia vai ser toda hora vai descer uma graça sobre a sua vida aonde você tocar ele vai tocar junto diz o Senhor nesta noite só quem crê nisso só quem crê nisso levanta tua mão se você crê nisso nesta noite eu acredito no que eu estou pregando aqui nesse altar eu creio no que Deus colocou na minha boca nesta noite e queimou o meu coração essa autoridade ela desce sobre você agora 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 ela desce sobre a sua vida ela perpassa a tua alma a autoridade ela está sendo restituída o evangelho dos íntimos dos que já me conhecem ele está aqui no meu trono aleluia eu tenho que parar vou parar eu poderia pastor Cláudio fazer uma oração eu não sei quanto tempo nós temos não sei eu não sei quanto tempo nos resta uns estão desesperados dizendo que o covid é um sinal da volta de Jesus esse desespero não é volta de Jesus Mateus 24 comiam bebiam casavam se davam em casamento tudo normal tudo tranquilo o maior sinal da volta de Jesus não é o covid o maior sinal da volta de Jesus é a descrença que o povo tem na volta de Jesus e a impressão que eu tenho regra geral ninguém acredita mais quase ninguém acredita mais em que Jesus vai voltar agora o verso 7 que eu li e de maneira muito simples expliquei pra vocês é ele dizendo o seguinte tudo que está nos meus evangelhos é verdade Jesus vem o que eu vou dizer aqui é simbólico a toalha já está na mesa das bodas é simbólico as taças já está na mesa das bodas a trombeta já está na boca dos anjos é só pai dar a ordem porque o filho quer casar o filho quer casar o filho quer casar agora toda noiva toda noiva tem que ter uma carruagem pra levá-la até de encontro ao noivo e a carruagem ela já chegou aqui no planeta ela estacionou no cenáculo atos capítulo 2 e essa carruagem ela vai ela chegou vazia mas ela vai voltar cheia porque Jesus quando nos arrebatar ele não desce aqui ele tem que esperar ali e quem vai me levar daqui pra ali a carruagem quem é ela está sentindo a carruagem aí? está sentindo a carruagem aí? está sentindo a carruagem aí? está sentindo a carruagem? está sentindo a carruagem? está sentindo? a carruagem está aí se move se mexe dentro da sua alma quando a trombeta tocar o Espírito Santo da Terra ele me leva até o encontro de Jesus Cristo nos ares quem crê que vai subir fica em pé agora manda lá basta venda lá o biá cala machuri bianda lá basta a glória está aqui a glória está aqui a glória está aqui a glória está aqui 80 anos debaixo de glória e de presença de Deus existe alguém entre nós que não é crente que não é evangélico ainda ou que esteja afastado da igreja e você quer voltar para Jesus hoje tem alguém entre nós aqui que queira voltar para Jesus ou esteja afastado da igreja tem alguém aqui se alguém aqui na minha direita na minha esquerda na minha frente sai do teu lugar eu desejo muito orar por você caso tenha alguém aqui nesta noite penso não ter ninguém eu quero fazer uma oração eu não vou convidar ninguém para vir à frente mas bota a mão no teu coração amado Jesus aí está um coração que o senhor permitiu que ainda batesse o coração de alguém que crê acredita em ti um coração senhor que está aqui como resultado da pregação do evangelho o evangelho do rejeitado Mateus que escreveu aos judeus esse evangelho nos alcançou o evangelho do fragilizado Marcos que escreveu aos romanos esse evangelho nos alcançou o evangelho senhor que foi escrito a homens imperfeitos homens falhos limitados o evangelho de Lucas nos alcançou mas aí está um coração que bate e crê senhor no evangelho que foi escrito por João o evangelho senhor deus que foi direcionado para a igreja pai me ajuda a ser verdadeiramente a sua igreja que eu não seja um corpo estranho dentro do corpo pai mas que o senhor me encontre nos encontre aqui como um verdadeiro adorador eu te peço pai que este coração que bate nesse peito pai esse coração seja sobrecarregado de evangelho evangelho para nos limpar para nos transformar para nos encher pai que eu saia desse ambiente santo nesta noite nesse sábado à noite pai dia da aniversário da reforma pai me reforma me reforma me transforma me enche abastece a minha alma pai com a tua santa doce e extraordinária presença pai eu oro nesta noite em nome de Jesus eu oro eu oro